Joga a buceta pro alto vadia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto vadia, tá do jeito que você pede Pirocada concentrada do grelho da periguete Joga a buceta pro alto vadia, tá do jeito que você pede Pirocada concentrada do grelho da periguete Toma doce, bala, doce, bala, toma doce, bala, mais tarde tu cai na bala Toma doce, bala, doce, bala, toma doce, bala, mais tarde tu cai na bala Joga a buceta pro alto vadia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto vadia, tá do jeito que você pede Pirocada concentrada do grelho da periguete Joga a buceta pro alto vadia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto vadia, tá do jeito que você pede Pirocada concentrada do grelho da periguete Pirocada concentrada do grelho da periguete Toma doce, bala, doce, bala, toma doce, bala, mais tarde tu cai na bala Então respeita